Vamos lá ver o meu se tem uma boa gestação. Olha, até tem põe-se para a mole e tudo. Isto é um espetáculo. Jesus. Não choque-se, tu estás num chical, eu não tenho. Estão roubado. Ei, Crise. Esse casequinha que é assim. A doberto vir. Aqui não chove. Já chove. Já chove. Trê-se. Stele-se. Trê-se. Trê-se. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que cortar o som A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, que cara de cabrão, tu não sabes que é malizé naquele lado? Corta o som Era mais possível Filipe, filipe Filipe, filipe Filipe, filipe Vai Ai! É o meu filho! É o filho, ele sobe! Não, 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 não. A mãe! A mãe! Sobe, sobe, sobe! Vem! Vem! Peleza! A CIDADE NO BRASIL 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 Apenas as calças do Paulino, o zíder também caiu para cima, o elastico está mal. Apenas a calça está mal. Qual foi o pequeno almoço? O que é o que é? Alá, chula! Meleja! Alá, chula! Alá! Alá, caralho! Alá, caralho! Alá, rapaz! Na palco! Gostou o palpão? Gostou o palpão? Pacha? Aí não! Alá, palpão! Alá, palpão! Alá, palpão! Alá, palpão! Alá, palpão! Alá! Éh, bono! Alá! Alá! Também? Por ele boé da mal. É do chaper no chão. 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 Dá-se ver? Não, não dá. Mas o boé dá mal. Olha lá, Belize. Isso é para lá o pão, não? Pum! Lá chegou! 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 Lá! 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 Ah, isso é o quê? Não, é que não, é que não Sei lá, ó porque não deve ser família Mas aquilo é quê? É perto ali mesmo Olha, tentei mal, tá? Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não André agora aproveita o vento, André Vai de vela! Calma! Compartilha... Uma nozada daquelas já era em penalti Joga parxa Joga essa merda Isso, má nada Vivo, já vim Mãe Mãe Está aí, André Então Vamos, vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Baixa o lança! Vá! Ah se foi! Esse já não chegava ao Chico Daqui a recados vamos já alguém voar para o Chico Voar um carinho para o geladinho Ainda bem quieto Vá! 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 Boa! Boa! Luizinho! Boa! 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 Chuta! Gane a esquerda! Isso! Não vai a Jerboa! Adriano! Jumão! 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 Vamos! O que é isso? Oh! Ainda sejas maldoso! Não, Paulo! Olha que o pai dela está aqui, pá! Olha que o pai dela, Nato! Solta! Solta! Vai, Bosqueira! Vem! Vem! É isso! Vai, Danilo! Vai, Danilo! É isso! Ganha! Pedro! Puxa a veia, filho! Puxa a meta, filho! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Vai, Danilo! 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 Isso, isso! Isso mesmo! Vamos lá! Nossa! Puxa! Ap véritable! Abre! relação Obrigado.